Olá, eu sou o Yusuke Vinicius e antes de mais nada eu quero pedir a você para se inscrever aqui em meu canal e deixar o like no vídeo. Seja bem-vindo ao meu canal. Ok pessoal, então eu vim mostrar a vocês mais uma custom ROM que eu achei aí para o S5, o que é meu Samsung Galaxy. Como eu digo a vocês, já estou com esse aparelho há bastante tempo e sempre me surpreendo em relação ao software. Porque a Samsung oficialmente o abandonou no Android Marshmallow, que é o Android 6, mas através de custom ROMs o aparelho tem sobrevivido bem em relação ao software. E, quer dizer, nunca vai sair aí da suposta moda, não é? Está aí no ROM agora, a VipROS, que é baseada no Android 9, o Android Pie. Eu estava usando o Android Pie também anteriormente com a custom ROM Lineage OS. Porém, como eu gosto de estar sempre testando, encontrei essa VipROS e disse, ah, vou dar uma chance a ela também de brilhar. Deixa eu digitar aqui a senha. Ele está funcionando tudo, inclusive o sensor biométrico, mas na primeira hora que liga, não é? No primeiro momento aí, tem que sempre digitar a senha com uma segurança a mais. Então, a ROM é essa daqui, certo? Parece muito com o Lineage OS ainda. Só tem algumas telas que divergem. Deixa eu ver aqui onde é o local que mostra o Android. A versão do Android e Android 9. Patch de segurança, né, etc e tal. ROM aí também bem tranquila, certo? Liga rápido, desliga rápido. É, ocupar, ocupar, ocupou a memória em torno aí de, acho que menos de 5 GB, acho que só 4 GB. É porque eu também já instalei muitos aplicativos, não é? É, e tem muitos arquivos também, né? Quase não uso meu cartão de memória. Botei um cartão de memória só pra não deixar o slot em branco, né? Mas praticamente não uso cartão de memória. Então, a ROM aí ocupa muito pouco espaço, não é? E é muito fluida, ok? Então, a meu ver, ok? Muito legal, certo? Muito fluida. Vale a pena você experimentar também essa nova ROM, certo? Já instalei aí alguns apps, poucos, não é? Mas, já uma certa quantidade. Altamente fluido mesmo. Ah, não coloquei ainda, fez. Pensei que eu já tinha colocado. E aí, o SketchSarum já vem com root? Não, mas é fácil de adaptar, certo? É, colocando, instalando apenas o Majestic. Tá bom? Pronto, só isso mesmo. Instalou o Majestic, ele já vai estar com root, ok? É, e aí, os que tudo funcionam bem? Sim, câmeras funcionam bem. É, leitor biométrico funcionam bem. É, filme em 4K, filme em Full HD, ok? Tudo funcionando aí na maior tranquilidade. Vou até desbloquear aí lá agora com a digital. Ó, leitura aí muito boa mesmo, né? Muito legal mesmo. Sensores de luminosidade, sensores de Wi-Fi, por exemplo, 5 GHz, não é? Uma coisa aí que no meu dia a dia não pode faltar é a alta velocidade de comunicação com a rede Wi-Fi, ok? Tá tudo funcionando. Então, a meu ver, vale muito a pena você testar essa nova rua, certo? Tudo aí operacional mesmo. Sim, rede de telefonia também é operacional, tudo operacional, ok? Não perde nenhuma função. Tudo funcionando mesmo. Então, podem testar que vocês não vão se arrepender de forma nenhuma. Vou deixar aí o link pra vocês fazerem um download, tá bom? É, vou deixar aí na descrição do vídeo o link que leva pra versão KLTE, tá bom? Que é esses S5s da, se não me engano, da versão M à versão V, ok? Então, vai pegar aí toda a ordem alfabética, ok? Isso aqui, como eu já disse a vocês, ele é originado, não é? Desculpem. Veio dos Estados Unidos. Então, ele é da T-Mobile, ok? Então, é o G900T, tá bom? E nele funciona muito bem. Como vai funcionar também nos nacionais, que é geralmente G ou N, tá bom? Pronto, pessoal. Então, é isso. Eu mesmo gostei muito dessa rua. Fiquei muito satisfeito. O assistente tá funcional também, ok Google. Bem rápido, não é? Estão muito satisfeitos. Não entendi. Estão muito satisfeitos com a água. E aí, tá bom? Estão muito satisfeitos com a água. Estão muito satisfeitos com a água. Estão muito satisfeitos com a água. Estão muito satisfeitos com a água.